Meca, meca pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização da semana e a Seleção Nacional já está concentrada. Nesta segunda-feira, realizou-se a primeira sessão de treinos com metade do grupo já composta. Nesse momento, a única baixa é de Benson Manuel. Notícias dizem que saiu com lesão. Estreou-se pelo Barley na Championship. O jogo da Seleção está agendado para quinta-feira, dia 5, contra o Ghana. E no dia 8, faremos a festa aqui no 11 de novembro contra o Sudão. Médio Mário Balbúrdia termina o contrato com o Mafra de Portugal. O médio internacional de 27 anos está livre no mercado depois de ter terminado o vínculo com o Mafra da segunda liga portuguesa. Informações chegadas ao jornalista Roma Borges dão conta que o antigo jogador do 1º de agosto e do Estrela da Amadora já não faz parte da agência do empresário angolano Edson Queiroz, a Food Prestige. Atualmente, Mário Balbúrdia está como um jogador livre no mercado e deve se apressar porque o mercado vai fechar daqui a pouco. O ruim modesto foi apresentado ao Dinese de Itália. O médio internacional angolano reforça os italianos da Dinese por cinco épocas e segundo apurou o jornalista Roma Borges. O jovem angolano de 24 anos vai integrar a Dinese da Série A após uma época e meia ao serviço do Aikapa da Suécia. A transferência foi fechada por cerca de 2 milhões de euros. O ruim modesto que é ausência notável na seleção nacional e tudo indicava que não veio devido essa transferência. Estrela vermelha de Milson elimina Bodogli e está apurado para a Champions League da Europa. Sim, vamos ter mais um angolano na Champions League. O extremo internacional angolano Milson Love entrou a titular no último jogo de apuramento à Champions League. Sofreu o penalti que resultou o primeiro golo da sua equipa e o jogo terminou por 2 a 0 no agregado 3 a 2. E o angolano foi substituído aos 62 minutos. E Milson será o décimo segundo jogador internacional angolano a jogar a Liga dos Campeões Europeus. Milson, o orgulho do prenda. E o seu amigo Chico Banza estreou-se com bis na 2ª Liga Portuguesa ao serviço do Portimonense. O extremo avançado internacional angolano que recentemente regressou ao futebol português teve em destaque neste final de semana ao marcar 2 golos na vitória por 5 bolas a 1 do Portimonense frente ao Marítimo em partida válida para a 4ª jornada da 2ª Divisão Portuguesa. O Reido lhe mata de festejo, fez uma estreia de sonho ao serviço do Portimonense e a titular. Chico Banza fez um bis e deu uma assistência e isso valeu-lhe o título de melhor em campo. Já na Liga Italiana, Kjallunda Gaspar faz uma assistência e vence o duelo de Amolanos contra Zittolo Vumbo. O defesa central fez assistência para o golo que deu a vitória do Letti diante do Cagliari de Zittolo Vumbo por uma bola a zero a contar para a 3ª jornada da Liga Italiana. O defesa angolano já fez até agora 4 jogos oficiais ao serviço do Letti e fez um golo e uma assistência no arranque da temporada. Com grande exibição, Kjallunda Gaspar foi eleito o Man of the Match e por outro lado, Zittolo Vumbo entrou a titular, mas não teve uma boa exibição. Já em Portugal, Beni Mukendi e Ricardo Batista levam a melhor sobre Keliano. O casapia de Beni Mukendi e Ricardo Batista venceu neste sábado o estrela da Amadora do Médio, Keliano, por uma bola a zero, partida referente à 4ª jornada da Liga Portuguesa. Beni Mukendi entrou a titular e foi substituído aos 79 minutos. E Keliano também entrou a titular e foi substituído aos 72 minutos, enquanto que o guardião Ricardo Batista não voltou a sair do banco de suplentes pela 2ª vez consecutiva. E Benson Manuel, apesar da lesão, estreou-se ao serviço do Burnley na Championship. O extremo internacional angolano Manuel Benson finalmente fez a sua estreia na presente temporada pelo Burnley, no empate a uma bola diante do Black Bull Wolves. Benson foi lançado aos 80 minutos, tendo mostrado um bom futebol, o avançado que faria parte dos próximos compromissos da seleção nacional, realizou desta forma o seu primeiro jogo na época pelo clube inglês, acumulando 20 minutos. Jovem Sukuya joga sua primeira final no Uganda, mas não consegue sair vitorioso. O jovem medo angolano jogou neste domingo a final do torneio de pré-época no Uganda, denominado Fuva Super 8, onde participaram as 8 melhores equipas da temporada passada, onde os Vipers do Angolano perdeu nas grandes penalidades diante do Bull Football Club por 6 bolas a 5, após o empate a 0 bola no tempo regulamentar. O jovem médio angolano fez o seu primeiro jogo a titular e, como se tem dito aqui na banda, meteu-dica. Sukuya fez uma grande exibição, fez os 90 minutos e recolheu tantos elogios dos adeptos ugandeses. Já o Orlando Pirate de Gibelé vence o Cape Town City em torneio de pré-época. O Orlando Pirate venceu o Cape Town City em jogo a contar para os quartos de finais da taça MTN 8, torneio de pré-época na África do Sul. O Orlando Pirate venceu por duas bolas a 0, depois de ter empatado a uma bola na primeira mão. Gibelé saiu do banco aos 73 minutos, enquanto o King Carleos no Cape Town City não esteve entre os convocados. E para a abertura da época em Angola, Pedro de Luanda vence Bravos do Maquis na Supertaça de Angola. O Pedro de Luanda conquistou a Supertaça de Angola, que marca o início da época futebolística 2024-2025, ao derrotar o Bravos do Maquis do Muxico por cinco bolas a quatro na marcação de grandes penalidades, após o empate a uma bola no tempo regulamentar. A equipa do leste do país, liderada por Mário Soares, adiantou no marcador aos 40 minutos, através de um belo remate fora de área de razão, garantindo assim a vantagem ao intervalo. Na segunda parte, o Pedro de Luanda, agora sob o comando técnico de Ricardo Cheu, entrou mais pressionante e conseguiu chegar ao empate aos 64 minutos, com o Toro a finalizar após uma assistência de Anderson Cruz. Com o empate persistente, o vencedor foi decidido nas grandes penalidades, onde o Pedro levou a melhor, vencendo por cinco a quatro. E este triunfo assegura os tricolores a conquistarem a Supertaça pelo segundo ano consecutivo. O torneio de pré-época, denominado Torneio da Amizade, já começou e olhem só o que esse jovem prodígio fez. Chama-se Elidio Panda e faz parte da equipa sub-20 do Pedro de Luanda. Ele é uma das promessas do futebol do Pedro de Luanda e também da seleção nacional. Tome nota. Olha o movimento do número 11, está na área, cruzamento! Olha a bomba! Awww! 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 inscrito, subscreva no canal por favor, porque é muito importante para o nosso desenvolvimento e não te esqueças, ativa o sininho das notificações porque sempre que eu enviar um novo vídeo, você será notificado e nós ficamos por aqui, mas antes como é de hábito, eu deixo como recomendação esse vídeo aqui clica aqui para você ver o que falamos sobre a convocadora da seleção nacional, ficamos por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo vale